Música Está começando mais um momento nosso de entrevista aqui na Rádio Transmundial Você que acompanha a nossa programação, saiba que essa entrevista também vai para o nosso canal no Youtube Youtube.com barra Rádio Transmundial Então para você que está ouvindo por enquanto, já quero te contar que aqui nessa entrevista Quem está do meu lado é o Itamir Neves e hoje vamos entrevistar o missionário Josimar Coelho Isso mesmo Renata, para nós é um privilégio termos o Josimar aqui conosco Porque ele veio para participar aqui conosco na rádio, nós temos um culto semanal E nesse culto nós podemos ouvir um pouquinho só do seu testemunho, um trabalho que ele faz lá em Roraima Mas eu gostaria que ele falasse, nós vamos ouvir um pouquinho da sua experiência O que ele faz lá, como é que Deus o levou para lá Então Josimar, nesse comecinho, apresente-se, fale da sua missão Fale do seu trabalho, do seu desafio que Deus tem dado no seu coração Vamos ouvi-lo Ok, um prazer estar aqui com vocês E para falar um pouco do povo Yanomami e também do nosso ministério Então nós fomos trabalhar com o povo Yanomami, somos filiados à Missão MEVA, Missão Evangélica da Amazônia No estado de Roraima, estamos entre duas fronteiras, Venezuela e Guiana inglesa E estamos na aldeia há seis anos para trabalhar com o povo Yanomami A princípio trabalhamos, somos envolvidos com a escola, na formação dos alunos até o quinto ano E a nossa meta, lógico, que é levar o evangelho ao povo Yanomami, Ninam Como é que é? Então nós temos, entre os Yanomamis, temos algumas divisões, é isso? Então, nós temos os Yekuana, temos Yanomami Sanumar, Yanomami Palemiteri e Yanomami Ninam Que é o povo que nós trabalhamos Bom, ele contou pra gente no nosso culto aqui um pouquinho do que ele fazia antes E eu queria que o senhor contasse então pra nós onde você morava, agora você está no norte brasileiro De que região que o senhor era e o que você fazia antes de ir pra lá e quanto que foi esse chamado? Então, eu sou de Goiânia, né? E eu sempre trabalhei na minha igreja com conferência missionária Com todo esse trabalho missionário E no meu trabalho secular a gente trabalhava na área de calçados Eu sou modelista e estilista de calçado feminino Então a gente participou de vários eventos nacionais e internacionais Mas não com a minha presença, mas os internacionais com a presença do produto que a gente criava Essas grandes feiras mundiais aí que tem Então, durante todo esse tempo, durante vários anos da nossa vida Nós trabalhamos nessa área, eu trabalhei nessa área de calçados E até que um dia o senhor me chamou para o trabalho missionário Agora, Josimar, trabalhar nessa área É uma área que dá um certo destaque Que projeta muito a pessoa Então, como é que foi essa mudança? Porque você estava sendo o foco das atenções E agora Deus te chama pra levar lá pra longe Como é que foi esse negócio? Então, realmente isso deixa a gente bem na mídia, digamos assim Então, assim, aqueles elogios, as massageadas de ego na gente Então aquilo vai criando assim um certo orgulho, uma altivez E claro que do trabalho que nós fazíamos na igreja Com bastante conferências missionárias Entrevistando missionários que iam participar Enfim, até que um dia eu também solicitei que Deus De fato eu quero ser um missionário Eu não quero mais ficar aqui na igreja fazendo isso ou aquilo e tal E eu fiz essa oração Aliás, é um negócio interessante Porque eu fiz essa oração Eu estava vindo de um evento Em Porto Alegre, na FENAC E a gente passando em Curitiba e tal E cheguei em São Paulo Aqui em São Paulo e fiquei Pra poder fazer uma conexão pra Goiânia E aliás, vale-se dizer que foi um dia antes daquele acidente do avião da TAM Naquele mesmo horário, eu estava no aeroporto fazendo essa conexão Pra Goiânia E quando eu entrei no avião, eu fiz uma oração pra Deus Deus, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo Eu quero ser um missionário de fato Parece que Deus responde as orações Um ano depois, eu estava no campo missionário E eu costumo dizer pras pessoas Então, me cuidado com o que você ora Exatamente Então, a gente serve um Deus que responde a orações Então, nós viemos pra trabalhar na missão E ficamos um ano na cidade Trabalhando na base da missão E depois fomos pro campo missionário Então, pra você trabalhar na área de educação Como professor Você teve que aprender a língua Yanomani? Exatamente Então, é o primeiro passo que nós temos que fazer Todo missionário da missão Quando vai trabalhar com o povo transcultural Trabalhar com o Yanomani Qualquer que seja o povo indígena Tem que aprender a língua Embora alguns falam um pouco de português Mas bem massacrado, digamos assim Então, a gente tem que falar a própria língua Pra que Então, a gente Pra poder ter Essa oportunidade de servir E também servir com mais eficácia Sim, sim A língua Yanomani E o aprendizado foi lá Ou foi aqui antes de ir? E no caso, você não foi sozinho também, né? Não, foi eu, mas a minha esposa Então, o aprendizado é lá Porque você está dentro do povo Então, o método de ensino É um método excelente Pra poder aprender E assim, o aprendizado continua Não para nunca, né? Apesar de seis anos lá Mas Aqui e ali você acaba tropeçando E tem que estar mesmo no aprendizado E nós estamos com O nosso povo lá já tem Já tem 24 livros da Bíblia traduzidos já Nossa, que bom Entendeu? Então, concluí agora o Apocalipse e Daniel Então, estamos assim bem avançados Nessa questão de tradução Nós temos uma missionária lá Que trabalha especificamente na área da tradução E juntamente com Que a tradução é feita com o próprio povo, né? Sim Entendeu? Então, é fundamental Isso, então, é muito importante Isso, né? E você trabalha principalmente com as crianças Com os jovens Como é que é? Em que faixa etária você dedica mais o seu tempo? Então, nós trabalhamos Na realidade, a gente pega Trabalha com todo o povo, né? Com toda a família E os jovens, a gente tem que estar envolvido com o futebol Porque pelo fato de ser uma aldeia próxima à cidade Então, sim, eles vão muito na cidade E todas as... Aquilo que não é viável Eles trazem para a aldeia, né? E vão praticar, né? Então, a gente tem que estar trabalhando bem Essa questão, né? E intensificando ali cursos, né? A missão tem um curso De especialização Um curso que chama Mikali, né? Que é um curso avançado Bíblico, né? Os professores da cidade vão para lá Para poder dar esse curso Então, sim O trabalho com eles é intensivo Para que a gente possa Colher alguns frutos, né? Sim E Josimar, você trabalhava antes aqui Num esquema organizacional, né? Dentro de uma empresa E a gente sabe como é importante o testemunho nisso, né? Você aceitar ou não certos acordos Você falar a verdade Enfim, você ser diferente ali no meio Mas o testemunho entre o povo e a Nomâmita É muito importante Porque você contava para a gente Que lá eles são nômades, né? Então, saem de uma região Vão para outra E eles contam que você vai dar assistência E se não vai dar Então, a imagem do missionário Já fica ali afetada, né? Como tem sido Dar um testemunho cristão? Quais são as maiores dificuldades? Na realidade, a questão de dar o testemunho cristão É uma obrigação do cristão, né? Mas para eles Como eles vivem num mundo De muita mentira De enganação Sim Eles acham que quando você combina alguma coisa com eles Possivelmente você pode não cumprir E quando você não cumpre esse papel com eles Eles começam a te chamar A dizer que você é um missionário mentiroso, né? E... Então, essas coisas Tem que ter muita transparência E muita seriedade nisso, né? Porque nós trabalhamos hoje com... Na realidade, nós estamos em três polos indígenas, né? Na aldeia que nós moramos E uma outra aldeia próxima a 40 minutos de caminhada pelo mato E uma outra que é 25 quilômetros rio acima, né? Que é um outro povo E é a mesma língua Então, e nessa de 25 quilômetros rio acima Nós estamos construindo uma casa Para a gente ficar mais tempo por lá Para não ir lá de manhã e voltar de tarde, né? Enfim Mas é... A questão da seriedade Quando você combina alguma coisa com eles Pode ter certeza que você tem que ir Então, exatamente para não se queimar, né? Digamos assim Sim, claro Importante isso Ô Josimar, e como é que tem sido A aceitação do evangelho pelo povo? Eles têm um coração mais aberto? Ou estão fechados ainda com as suas maneiras de crer Totalmente diferente das nossas? Então, a aceitação é muito boa Embora a força cultural do Yanomami É muito forte no que se refere Liderança, aceitação E sem dizer que é um povo envolvido Com uma questão espiritual muito forte Então, tem muita coisa Assim, que eles creem, né? Mas eles aceitam bem Gostam muito de cantar Aceitam bem a palavra de Deus E assim, a nossa luta É exatamente para que esse compromisso Seja eficaz a cada dia, né? Então, a única festa do Yanomami hoje É uma festa para os mortos Então, é uma festa terrível essa Claro O Yanomami morre, por exemplo Ele é enrolado em uma rede E colocado em uma árvore Até que seca E depois é queimado desse corpo E amassa os ossos Para fazer o pó dos ossos E quando completam um determinado tempo ali Um ano da morte Eles fazem uma festa E esse pó dos ossos É colocado na bebida E no mingau de banana Que eles fazem Entendeu? Então, isso é uma questão espiritual Muito séria Sim E cultural, inclusive, né? Então, a gente tem Trabalhado muito isso Mas nós temos uma alegria Muito grande Em relação a esse povo Que tem 40 minutos de caminhada Que nós vamos lá No final do ano agora Nós tivemos o privilégio De batizar alguns Talvez uma dúzia E eles fizeram um documento Dizendo que eles estão Se livrando dessas práticas Rejeitando isso Rejeitando isso Que entenderam realmente O sacrifício de Jesus na cruz Que o sangue de Jesus É muito mais poderoso Do que qualquer mingau de banana Do que qualquer osso Que coisa, hein? Entendeu? Então, isso é o fruto que se colhe Talvez com longos anos de caminhada Basta dizer que essa aldeia lá Tem 54 anos de ministério nela Nossa Com certeza Quando ele falava isso Eu pensava na questão cultural Por exemplo Até mesmo no Brasil Que é um povo Que tem muita ligação mística Assim com algumas coisas E tem muitos medos Então você falar da graça É muito difícil de ser entendida Que a graça te livra De tudo também Não há certos receios Certos medos, né? A graça te livra De certas coisas Que a gente faz Em determinadas épocas do ano Para evitar certas coisas O que você percebe Que o povo Yanomami Tem medo De aceitar a graça de Deus Por exemplo O que é que se torna Às vezes um empecilho Medo de que algo Venha acontecer Por essa questão espiritual Você vê isso? Então Uma das coisas Que a gente pode Ver isso com bastante evidência É a questão da liderança Que são pessoas mais antigas São os pagés Então Certamente Quando a pessoa aceita Cristo de verdade Ele começa a mudar Algumas práticas naturais Que o evangelho Romanda ele Nesse sentido E a liderança Pode não aceitar isso Porque ele está fugindo Da cultura deles Então é uma resistência Muito grande Então nós temos Por exemplo Hoje nós temos Dois casais Que tem uma escola Especificamente indígena Uma escola Tipo um seminário Lá na Chapada dos Guimarães No Mato Grosso Que é especificamente Para indígena Então a formação São três anos Nós já formamos Um casal lá E esse ano O ano passado Mandamos mais um casal Esse já está No segundo ano Desse casal Então assim Isso é A extensão do trabalho Que a partir do momento Que eles chegam Eles começam a testemunhar Dessa verdade Que realmente Eles aprenderam lá E tudo aquilo Que nós falávamos Ao longo dos anos Eles percebem Que realmente Tudo que eles estão Aprendendo lá É realmente isso Que nós temos Passado por eles E aí eles vão ser Missionários Próprios Lá na própria aldeia No próprio povo Exatamente Então esse é o foco Desde que quando Eles chegaram lá Todas as vezes Que tem a oportunidade De a gente Sair fora Da frente da igreja Estar do lado deles Mas deixando eles Estar falando Então nós estamos Fazendo isso Porque não existe Ninguém melhor Do que eles mesmos Para falar Na própria língua Daquilo que Que transformou eles Daquilo que transformou eles Sim Então nós estamos Fazendo isso E temos tido Grande êxito Nisso Então um negócio Fundamental Embora Vale-se dizer Que existe vários Que ficaram até Com raiva Desse último agora Que não queriam mais Nem conversar com ele Não aceitavam ele Na maloca Porque ele aceitou Jesus De verdade Essa foi a expressão dele Há uma oposição Então muito grande Com relação Aos pagés Aos chefes Das tribos Com relação ao evangelho Há essa oposição Existe a oposição Assim Eu não vou dizer Que é uma oposição Generalizada Mas existe O fato de que Ainda que ele Vai para a igreja Que ele ora com a gente Que ele aceita Jesus Mas sempre que Alguém fica doente Eles vão atrás do pagé E o pagé Não pode dizer não Para o povo Então é muito complicado isso Nós temos um período De oração Todos os dias Na aldeia Seis da manhã Com os homens E as mulheres Então assim É muito interessante Esse trabalho de oração Porque através Desse projeto De oração Nós temos visto Deus fazer coisas Que eles mesmos Têm percebido Que é um Deus verdadeiro Que nós servimos Glória a Deus Agora Josimar No finalzinho Da nossa entrevista Eu queria que você falasse Para os nossos ouvintes E para quem está Acompanhando a gente Também pelo Youtube Algo sobre os Yanomamis Que a gente possa Orar pelo seu trabalho E por eles Então O pedido de oração Nosso pelos Yanomamis É exatamente isso É a aceitação Verdadeira da palavra O entendimento Claro do sacrifício De Jesus Isso é uma coisa Fundamental Porque se eles não Conseguirem entender isso E que a graça De Deus Possa mesmo Alcançar eles Eles possam realmente Entender E ser também Anunciadores Da palavra de Deus Entre eles E terminamos aqui O nosso momento De entrevista Convidamos você Para nos acompanhar Sempre na programação E também nos nossos vídeos Pelo Youtube Então Tchau Legenda Adriana Zanotto